Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Olha só, hoje vamos tentar fazer um vaso tipo um flamenco, certo? E para isso vamos precisar da forma, a vasilha dela já está untada aqui, eu escolhi essa aqui, o ferro aqui eu já até dobrei, certo? Ele, tiras de tecido, eu já envolvi até aqui na cauda de cimento, certo? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é envolver todo esse ferro. É a primeira coisa que a gente faz, aí fica assim, certo? Vamos reservar aqui no cantinho e esse outro pedaço aqui é para a gente fazer o rabinho, a gente faz lá. Aí aqui, essa massa de areia e cimento, botei duas de areia para uma de cimento peneirada, usei essa vasilha aqui ó, como medida, vocês podem estar usando qualquer uma em casa, certo? vamos precisar também de um cordão. Aí aqui eu vou fazer aquela massa meia farofada, para levantar as paredes do vaso. Ficou assim ó, farofada, vamos colocar aqui dentro. Agora vamos montar o vaso. vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, vamos só molhar aqui Pra dar uma ajeitadinha nela Aqui na borda Certo? Sim, fazer o furo aqui da drenagem Com o dedo mesmo vai Ó pessoal, agora com o cordão Vamos colocar aqui E vamos deixar ele com a forma oval Certo? Aqui Dá outro nó Soltou aqui, mas dá pra gente ajeitar de novo Fica assim Aqui vai ficar assim Certo? Aí com O ferrinho que é a cabeça Nós vamos colocar ele aqui Ficar aqui Ficar aqui Eu vou arranjar aqui uma escora Já coloquei aqui a escora Aí peguei um vasinho aqui Já pra deixar o rabinho no canto Colocar aqui com saco plástico Coloco aqui Vou dar uma umedecida Olha o tecido como ficou Olha o tecido como ficou Vamos colocar aqui Eu criei essa massinha aqui ó Essa massa aqui é que a gente usa normalmente aqui no canal Certo? Só pra fazer esse acabamento aqui ó Aí já vou aproveitando ó Já fazer a parte do rabo todinha Aí vou fazer isso aqui nele todo Vou esperar por 24 horas secando aqui na sombra E volto pra mostrar pra mostrar a vocês e terminar ele Certo? Ó pessoal, secou aqui a nossa peça Vamos agora desenformar aqui Pronto Fica assim Agora eu vou preparar Sem terminar aqui Se for aqui Não tem nada Eu vou fazer aqui a massa Pra gente começar a trabalhar nele Botei uma parte de cimento A medida de cimento Pra uma de areia peneirada Pra fazer aqui a massa Pra gente poder modelar E água Vamos umedecer aqui ó A massa tá pronta Fica assim Vamos começar aqui Ó pessoal, como é que fica aqui? Fica aqui Essa partezinha da asa Aqui é só alisando Aí esse aqui eu vou fazer do outro lado Certo? Aqui também tem uns acabamento ó Pega aqui e acompanha Isso aqui ó Essa pontinha da asa Ó pessoal, já terminei aqui Peguei Peguei esse pincel maiorzinho só pra dar esses Essas cavidades aqui ó Na asa E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso vaso Legenda Adriana Zanotto